Este vídeo faz parte da série, promovendo o uso sustentável do oxigênio medicinal. Hoje apresentamos o fluxômetro de oxigênio. No último vídeo falamos sobre a válvula reguladora de pressão, que permite reduzir a pressão do oxigênio armazenado em cilindros a um valor adequado para o equipamento que utiliza esse gás. Um dos dispositivos mais utilizados em hospitais e unidades de saúde é o fluxômetro. O fluxômetro permite ajustar a quantidade de oxigênio a valores que variam de 0 a 15 litros por minuto, desde que estejam operando na pressão correta. De um modo geral, o fluxômetro é projetado para trabalhar com um valor de pressão de 50 PSI, ou 3,5 KGF por centímetro quadrado. Se a pressão for maior que esse valor, o dispositivo fornecerá mais oxigênio do que o desejado, o que pode caracterizar um desperdício. Por essa razão, antes de utilizar um fluxômetro, seja em redes de gás ou cilindros, certifique-se de que a pressão disponível não exceda o valor indicado no corpo do fluxômetro. No caso de uma rede de gás, verifique sua pressão no painel de alarme no posto de enfermagem. Embora o fluxômetro seja um dispositivo fácil de manusear, é importante verificar se ele está firmemente conectado à fonte de oxigênio e que não esteja vazando. Em caso de vazamento, mesmo que seja pequeno, não hesite em informar a sua organização. É importante ter em mente que o consumo de oxigênio de forma racional, sustentável e segura, começa no processo de compra, buscando fornecedores que ofereçam evidências de garantia de qualidade nas etapas de projeto, fabricação e teste de seus produtos. Em nosso próximo vídeo, analisaremos a garantia de qualidade na aquisição de produtos e dispositivos de oxigênio-terafia. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com gto2.org. Obrigado por assistir este vídeo até o final.